Olá, espero que esteja bem. Eu sou o professor Carlos do Departamento de Futebol da Sociedade Esportiva Sanjuanense e vou deixar uma dica de treinamento para os meus alunos de iniciação ao futebol. Para este exercício nós vamos precisar de uma bola e também dois cones. Nós vamos separar os cones em uma distância considerável e nós vamos ficar em um dos cones. A primeira variação que nós vamos fazer é conduzir a bola e contornar o cone e voltar conduzindo a bola com a parte externa do pé. Uma outra variação é fazer com o pé esquerdo. A próxima variação nós vamos conduzir a bola passando o pé por cima da bola. Logo após isso nós podemos fazer também com o outro pé. E a nossa última variação nós vamos tocando a bola de um pré para o outro sem perder o domínio da bola. Neste treino você pode ir variando. Fazendo dez vezes com o pé direito, dez vezes com o pé esquerdo em cada um dos dois primeiros exercícios que eu mostrei. No terceiro exercício fica livre a sua vontade para fazer o quanto quiser. Pois quanto mais contato com a bola, melhor nós conseguimos tratá-la. Tá certo? Então essas foram as dicas que eu tinha para treinamento de hoje. E lembrando do programa da esportiva Rubro Negro Ativo em Casa. Onde periodicamente a esportiva está lançando lives e vídeos de treinamento para que você possa fazer em sua casa. E manter a sua forma. Tá certo? Um abração para todos. Um beijão virtual. Fiquem com Deus e até a próxima.